Chegou a nova cartela do Nordestão, agora é essa aqui, a vermelhinha. Além das 5 chances diárias, com a cartela do Nordestão você tem direito a uma chance extra na raspadinha, com diversos prêmios imperdíveis. E é muito fácil, raspou, achou o prêmio 3 vezes, ganhou. Tem que ser o mesmo prêmio, viu gente? Aí você ganha na hora. E se não ganhar, não tem problema, porque você ainda pode concorrer por 7 dias nos sorteios diários aqui na TV Tambaú. Então não perde tempo, o Nordestão de Prêmios tem revendedores autorizados por toda a Paraíba. E para realizar a sua assinatura é muito fácil, você vai preencher os seus dados, vai pagar apenas R$ 4,90 e passa a concorrer a 5 prêmios por dia, 30 prêmios por semana, motos também aí toda semana e 120 prêmios por mês. Então não perde mais tempo, faça agora a sua assinatura, que o ganhador de amanhã pode ser você, viu? E a partir de hoje, a carteira nacional...